Paulinho de Esporte, PSD. Sr. Presidente, vereadores, vereadora, internautas, telespectadores, boa tarde. Quero começar aqui falando de uma conversa que tivemos com alguns moradores lá do bairro do Jardim Colônia. Pode, por favor. Estivemos junto com os moradores do Jardim Colônia, ouvindo algumas reivindicações, algumas dificuldades que estão tendo. E foi uma conversa bem legal, uma manhã gostosa. E vamos trabalhar para que possamos atendê-los, ajudá-los e auxiliá-los. Em especial, eles fizeram uma solicitação do asfalto da Rua Bruxelas, que só falta a Rua Bruxelas do Jardim Colônia. Então, já conversamos com o secretário de infraestrutura para ver a melhor possível colocação do asfalto naquele local. Está bom? Porque só falta aquela rua lá. E, com certeza, o mais breve possível será colocado. Também, pode pôr outra foto, por favor. Também eles solicitaram, com urgência, um guarda-reio nessa Casa Vermelha. O que acontece? Ali, vários carros já atravessaram e entraram na casa. Então, ali é uma rua íngreme, né? Dá para ver lá em cima, lá onde é que tem um caminhão. E a descida Casa da Frente. Já entrou dois carros naquela casa. Então, nós estamos solicitando que seja colocado um guarda-reio o mais rápido possível ali, para que haja proteção para aquela família, para aqueles moradores. O Valmir tem um caso parecido com esse também. Então, a gente tem acompanhado alguns casos. E estamos solicitando que a mobiliada urbana vá até lá, faça um estudo e coloque um guarda-reio naquele local. Ok? Pode ir para a próxima? Estive ali na rua de São Mateus. Solicitamos ali, parece que a pintura está bem bacana, mas não está não, pessoal, parece. Mas não está. Então, nós solicitamos no bairro todo, ali no Jardim Paraíba, que seja em especial ali em frente à escola. Tem várias falhas e é difícil. Então, a gente está solicitando que seja feita a repintura de todas as faixas do bairro de Jardim Paraíba. Ali é um local muito movimentado. Ali ao lado tem a escola municipal, escola estadual, escola de São Bolíde do Álcool. É um local muito frequentado ali. Então, nós estamos solicitando que seja feita o mais rápido possível a pintura de todas as faixas de sinalização do bairro do Jardim Paraíba. Pode ir para a próxima? Ali também, ali no Jardim do Vale, nós estamos solicitando com urgência que seja instalada uma lombada na Avenida Gilberto Barcelino. Por quê? Porque ali tem uma praça gigantesca, onde é utilizado por muitas pessoas, muitas crianças. É um local muito utilizado e ali se tornou muito perigoso. Então, nós solicitamos à mobilidade urbana que ela possa nos atender, colocando uma lombada ali para dar mais segurança para os munícipes ali do Jardim do Vale, ok? Pode ir para o próximo? Ali também. É a mesma praça, só que pegamos a outra rua, a Rua Nestor Lutchen. Então, ele fica ali, nós acompanhando a manutenção, a limpeza da área, tá? Eles estão fazendo a reforma total ali daquela praça. Está ficando bonito, vão reformar os brinquedos, a pintura. Tem mais uma foto, não tem? Aí, ó, eles estão fazendo total limpeza daquela praça. Então, quero agradecer ao pessoal do meio ambiente, o Tito que é encarregado, o nosso amigo ali que está nos ajudando muito na reforma das praças, o Douglas, né? Que está fazendo a reforma de todas as praças. Então, Douglas, um grande abraço. Você que é um parceiro nosso, que está passando um momento muito difícil aí, mas eu sei que você vai superar. Estamos aqui para poder te ajudar e te auxiliar, ok? Um grande abraço para você. E conte conosco, ok? E parabéns à Secretaria do Meio Ambiente pelas reformas das praças. Pode ir para o próximo. Ali no Jardim São José, nós estivemos lá na Avenida São Mateus, são dois pontos da rua que nós estamos solicitando que seja feito o tapa-buraco, tá? Então, são dois buracos grandes que estão ali, dificultando muito para os motoristas, tá? Então, nós solicitamos que a equipe do tapa-buraco possa nos auxiliar. Pode ir para o próximo. Aí eu vou falar um pouquinho. Isso aí fica lá na Estrada Municipal de Aguari, para quem vai para a represa. Então, nós estivemos lá junto com os moradores, eu estou na foto com o nosso amigo Giló, que era o presidente do bairro, do Pagador Andrade. E aquela via, ela é muito acessada. E ela passou muitos caminhões, passou muitos carros que vão para a represa. E nós solicitamos à empresa Ambev que nos auxiliasse juntamente com a Secretaria de Infraestrutura. Aí levamos o secretário de Infraestrutura, pode colocar a próxima foto. Olha lá, o secretário de Infraestrutura esteve conosco lá, juntamente com os técnicos de segurança da empresa Ambev, porque fica em frente à Ambev, tá? Olha para vocês verem o tamanho do buraco que estava na rua. E nós tivemos que ter o apoio da empresa para poder fechar a via onde os caminhões passam, para que a Prefeitura pudesse fazer o trabalho na rua. Isso também vai ajudar até a própria empresa, né? Porque os caminhões utilizam muito aquela via. Então, por aí, dá para vocês verem o tamanho da cratera que se formou. Então, agradecer ao nosso secretário de Infraestrutura, o FOAD, que nos atendeu, atendeu a população, né? Ajudando na manutenção. Pode ir para a próxima? Aí tá, o pessoal lá fizeram todo o recapiamento da obra. O rolo estava em cima do caminhão. Na hora que eu estive lá, não deu tempo do rolo passar ainda. Mas, semana que vem, eu mostro, o rolo já estava lá em cima do caminhão para passar. Como já tinha dado o horário, né? E eles também iriam sair para almoçar, o rolo ia passar lá. Então, agradecer mais uma vez o pessoal da Infraestrutura, que fez um belíssimo trabalho ali, ajudando toda a população. Tá certo? Muito obrigado. Pode ir para a próxima? Quero mandar um grande abraço à pastora Ana Cláudia, seu esposo alemão. Estivemos conversando essa semana no Jardim do Vale. Foi uma conversa bem bacana, bem legal. E estão muito satisfeitos. A gente está acompanhando lá a manutenção do pregrau das crianças. E eles ficaram muito felizes. Também mostraram para a gente algumas reivindicações que precisa ali no bairro. Então, pastora e alemão, um grande abraço para vocês. Pode contar com as vereadoras tudo o que a gente pudermos fazer por vocês e estaremos fazendo. Lutando, cobrando, para que a administração possa atendê-los. Ok? Um grande abraço. Pode ir para o prazo? Essa semana teremos o Catatreco ali no Jardim Primavera. Foi uma reivindicação bastante dos moradores do Catatreco, ali na Vila Lopes, que eles estarão aí no sábado. Só lembrando os moradores que o Catatreco passa a partir das sete horas da manhã. Não adianta você levantar às nove e colocar o material lá fora, porque vai ficar lá fora. O Catatreco começa a passar a partir das sete da manhã. Está certo? Então, é um pedido de vocês. Vocês estão sendo atendidos. Põe o material lá fora, na sua calçada, mais às sete horas da manhã. Está, pessoal? Então, fica aí para depois não falar que o caminhão passou e vocês não colocaram o caminhão, o caminhão não passou. Ele passa, sim. Só que é sete horas da manhã. Está bom? Pode ir para o próximo. E nós estamos no Junho Violeta. É um projeto, a gente sabe, que é contra a violência do idoso, que hoje é crime. Sempre foi um crime, né? Só que agora está sendo respeitado. Você que é vítima de violência ou conhece quem está praticando essa violência, diz que não diz que sem. E denuncie. Aquelas pessoas que tanto nos cuidaram. E agora, que é a partir dos nossos cuidados, vão cometer essa violência. Então, pessoal, é esse mês, é o mês de Junho Violeta. Estamos concedendo todos. O dia específico nacional é o dia 15, que é a quarta-feira que vem. Estaremos aqui. Estarei apresentando outro projeto de idoso, para que a gente possa auxiliar ainda mais os nossos idosos. Deus ajude que a gente consiga ser um idoso também. E a gente tenha o respeito e seja respeitado. Está bom? Grande abraço a todos. Pode passar a próxima. Está aí meus contatos, Paulinho do Esporte, meu Facebook, meu Instagram. Conte conosco sempre. Está no nosso telefone 3955-2211. Nosso gabinete sempre está aberto para você, ok? Pode voltar para mim? Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me liga que eu irei até você. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima.